Onde a Senhora é também, minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente por a voz E em troca da minha redenção, eu vou te mostrar, meu coração Consalva aos meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz perdiça E compara a minha mãe, com a raia que quer ter de mim Como coisa em propriedade possa ver Como coisa em propriedade possa ver Consalva aos meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz perdiça E compara a minha mãe, com a raia que quer ter de mim Como coisa em propriedade possa ver Como coisa em propriedade possa ver Como coisa em propriedade possa ver Agradecente aos filhos e às promessas de Cristo Consalva aos meus olhos Consalva aos meus olhos Agradecente aos meus olhos Agradecente aos meus olhos Agradecente aos meus olhos Que uma família comece com o alvo e perpente Que de uma família termine com falta de amor Que o casal seja um para o outro de golpe e de mentir E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abriga embaixo da ponte Que de mim ter filha no mar e na vida de Deus Que de quem os ouvem a viver sem nenhum horizonte Que eles me encontram em dor de função de um percor Que a família comece em ter filha e saber onde vai E que o homem ganhe em meus ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de pernura com cheio e calor E que os filhos conheçam a força que troca do amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha 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 também